Salve, salve galera, beleza? Meu nome é João Ricardo, seja bem-vindo a mais um vídeo Mano, no vídeo de hoje já vamos começar abrindo coisa Mano, ultimamente eu tô comprando tanta coisa que eu tô ficando perdido Só tô ferrado quando a fatura chegar Mano, eu tô com uma preguiça de abrir os negócios Eu vou tomar um banho e quando ficar pronto, eu volto Ai mano, eu amo tomar um banho nesse calor Mas beleza, voltei Agora vamos abrir estes novos presentes Aqui primeiro eu sei o que que é É uma bateria que eu comprei Então vamos ver se esse bichinho aqui vai funcionar Mano, é sério, agora eu fiquei bolado Não quer ligar a câmera, velho, de jeito nenhum Eu pensava que era a bateria que tava viciado Mas eu vi que esse não é o problema Agora o que que eu vou fazer na minha vida? Minha cem bateria Por favor, se alguém tiver uma loja que conserta essa câmera aqui Que eu não sei qual é o problema dela Me chama Olha esse corta-vento camuflado que acabou de chegar E olha mais um moletom rosa, mano Que maneiro Galera, olha que da hora esse moletom Meu Deus do céu, hein Olha esse corta-vento Meu Deus do céu, ó Quando tiver com muito frio é só colocar aqui e ninguém vai entender nada Agora sim eu tô pronto, hein Você é louco, vamos ir Como tirar fotos tumblers Mano, eu esqueci de carregar a bateria da câmera E eu tô saindo com o meu vô Mano, consegui ligar a câmera Mano, é sério mesmo que ela tá pegando Será que ela tá funcionando mesmo? Mano, eu acho que tá errado isso aqui Seguinte, gente, ó Eu e meu vô, a gente adora tá junto Até por isso que eu sempre tô com o meu vô Tipo, desde pequeno a gente tá junto Do nada eu ligo pro meu vô Falo assim, oi vô, vamos tomar uma casquinha Vamos Então hoje ele combinou de comer uma sopa comigo E eu estou gripado Eu preciso de um suco de laranja Eu preciso ficar com energia pra fazer os daily vlogs Puta, eu não posso ficar pulando que eu fiz a cirurgia Desculpa Ai, minha barriga, bro Dab, dab for haters O que foi? Bebam água Mano, eu sempre como o primeiro que o meu vô Meu vô que tá comendo Aí eu como o primeiro Aí eu fico olhando o meu vô com essa Acontece com vocês isso também Quando vocês saem com seus pais Seus tios, seus avós, sei lá Comenta aí Ainda por cima que é só comigo Bom dia Acabei de acordar Mentira, já faz um montaimbo que eu acordei Mano, acabou de chegar mais uma encomenda E caramba, eu tô recebendo tanta encomenda Meu Deus do céu Vamos ver se vai ficar legal Mano, olha aqui Vou aproveitar, já vou colocar no pé Porque eu tava descalço Então, já o que? Nossa Número 45 Meu Deus do céu Eu não sabia que meu pé era tão grande assim Não sabia que meu pé era tão grande assim Caramba, eu combino até com a minha camiseta aqui Meu Deus do céu Cê é louco Mano, olha esse moletom Se liga, gente Meu Deus do céu Nossa, pesado Talvez tenha ficado um pouco Justo Hoje é sexta-feira Eu estou indo para a casa do meu amigo Meu nome está querendo participar dele vlog Deve vlog, mãe Porque amanhã eu estou indo para um evento, gente E eu estou logo ouvindo uns fancão Só para aquecer, ó Toma Oh, na, na, na Oh, na, na, na A maioria E amanhã eu vou para a Holly Team Para quem não sabe, é esse evento aqui, ó Meu Deus do céu Quanta gente Mano, sempre antes dos eventos Eu fico muito nervoso E eu fico muito ansioso também Mas é normal, né Eu vou me arrumar aqui Vou fazer a minha malinha E quando eu chegar na casa do meu amigo Eu filmo Então vamos embora Bom dia, gente Olha a câmera, tá ligada, mano Bom dia Gente, já já a gente está indo para a Holly Team E essa câmera aqui ligou do nada Eu não sei por que ligou Hoje iremos arriscar uma coisa muito importante Ai meu Deus do céu Hoje iremos arriscar uma coisa muito importante Chamada T5i É uma câmera, para quem não sabe Qualquer tipo de problema Que dê na câmera A responsabilidade está toda encarregada sobre mim Mesmo sendo o Chris que vai filmar Chris, como você se sente? Ô, moça Eu vou gravar Chris, como é que você se sente sendo meu filmmaker agora? Tô com vergonha, mano A gente tá filmando dentro do mercado, velho Você quer que eu pare? Na real, para, para Tá bom, tá bom Ó, pra quem não sabe Essa câmera aqui tá com problema Então, às vezes, ela dá uma falhada Por isso que eu tô com duas câmeras Eu quero viado, mano Então, vamos aí Que a gente já tá atrasado Vamos aí, galera Na moral É aqui, ó Estamos chegando Estou nervosíssimo, bro Você pode entrar ali à direita Chegamos, bro Quando eu fico nervoso, eu quero mijar Muita vontade no banheiro Subi no palco, mas antes eu quero dar aquela mijada A câmera tá pifando, mas ela tá funcionando Cuidado, cara Deixa eualar! E aí? Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não sei, não sei, não sei, não sabe de nada Botando de um caminhão no chão Te leve, não sabe de sapato Eu vou te salvar, não tenho a espada Pra ninguém deixar o chá de quebradinha Quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha 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 Desca a rampa Do Dela Fergan, do Senha do Mundo Deixa tua rampa descer Deixa tua rampa subir Que eu vou para a rampa direita Eu vou te envolver, quebradinha Ebradinha Eu vou te envolver, quebradinha 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 Com licença e joga pra gente A coletim pra ela Vai cair com o bumbum cancá Vem cum bum bum cancá Dá um garotinho Vai treme um bumbum cancá Com licença Vai treme um bumbum cancá Com licença E aí, Mali, bora fazer um desafio, olha aí. Tá vendo? Tá rogando a brisa, pô. Então só faz dinheiro pra nós, em caso. Tem as loiras, morena, branquinha e as loiras. Tem as loiras, morena, branquinha e as loiras. Toma, cora, cora. Quando baixa o rap, a sua bunda é fura. Com a bunda mais baixa. Com a bunda mais baixa, com a bunda mais fura. Com a bunda mais baixa, com a bunda mais fura. Com a bunda mais fura. Muito obrigado pra mulher que tá ruim, eu vou dar fuga nela Pra mulher ficar de quarto que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da Caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, garota na rada Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara, garota na rada Vai! Senta na piroca torta, a bateria se joga Senta na piroca torta, a bateria se joga Vou fuder teu batalhão, cabe a piroca de metal Vou fuder teu batalhão, cabe a piroca de metal E aí Sangaco E aí E aí O que é isso? 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 Eu quero um novo iPhone 8 Só pra eu saber quem que tá vendo o vídeo até o final E eu vou tá respondendo todos vocês aí nos comentários Então comentem bastante Então é isso, até o próximo vídeo Um beijo e abraço e... Falou!